Na estratégia do professor Ranieri está o mapa para o Tocantinópolis chegar ao título do Tocantinense Sub-20 e com isso alcançar as vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Brasil Sub-20. A gente está num ano muito bom no profissional, a gente não pode ser diferente também na base. Durante a semana eu tenho trabalhado muito a questão psicológica dos nossos atletas, e eles precisam estar cientes e estar preparados para saber lidar com essas situações. Após vencer o Gurupi na casa do adversário por 5x2, o Verdão não se acomodou e foi em busca de ampliar a sua vantagem e fazer bonito diante de sua torcida. A primeira chance do jogo surgiu para João Henrique, que chegou batendo de primeira, mas a bola foi para fora. Mais uma boa chance de João Henrique, que agora finalizou bem, a bola passou tirando tinta da trave e vai pela linha de fundo. Agora foi Denner que mandou de longe no cantinho e João Pedro mandou para esse canteio. Na sequência, a bola na área do Gurupi, o zagueirão tentou tirar, João Henrique ajeitou e João de primeira abriu o placar no Ribeirão. Tocantinópolis 1x0 O garoto João Henrique fez boa jogada individual e agora ele parou na defesa de João Pedro. João foi em busca do seu segundo gol na partida e agora foi o travessão quem salvou o Gurupi. Na sequência, foi a vez de João devolver o presente para João Henrique, mas o goleirão João Pedro estava mesmo impossível, rapaz. Olha só a defesaça do goleiro do Gurupi. Novamente, o bom garçom João Henrique acerta um passe para Gabriel que ficou na cara do gol e mais uma vez brilhou a estrela do goleiro João Pedro. É, meus amigos, o João virou especialista em carimbar o travessão. Agora foi em cobrança de falta que ele balançou a trave adversária. No lance seguinte, bela jogada trabalhada no ataque e Anderson Negão foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Tocantinópolis. O garoto Gabriel cobra firme e aumenta a vantagem do Verdão, 2x0. Não demorou muito, o Vitinho mandou na medida e Gabriel, com seu instinto matador, fez 3x0 para o Tocantinópolis. E o Verdão queria mais, meus amigos. João Vitor tabelou com o goleiro adversário e ampliou a vantagem do Tecão, agora 4x0. Depois disso, um surto de lesões atacou a equipe do Gurupi. Com os jogadores expulsos e alguns lesionados, o juizão teve que terminar a partida aos 30 minutos da segunda etapa, pelo número insuficiente de atletas da equipe visitante, que perdeu no placar agregado por 9x2. Infelizmente não deu para o Gurupi, mas o Gurupi continua. A história do Gurupi é grande e o Gurupi vai continuar treinando. Já já nós retornamos aí e essa história do Gurupi não vai acabar por aqui não. Já o Tocantinópolis está entre as seis melhores equipes da competição e mantém os pés no chão em busca de seus grandes objetivos. A gente veio fazendo bons jogos, veio a classificação, me sinto feliz de fazer dois gols e bala para frente. Mas agora a gente sabe que o negócio vai afunilar. Agora só são seis equipes, equipes qualificadas, que ninguém chega nessa fase por acaso. E a gente sabe que a partir de segunda-feira a gente tem que intensificar o trabalho, dar mais intensidade, mais autonomia para os atletas também, ter a personalidade de jogar com mais vontade, com mais determinação. E o nosso objetivo é ser campeão, a gente não pode se acomodar com esse momento não.